Tudo certo com vocês? Bom, o papo hoje é um pouquinho sério. O papo hoje é um pouquinho desagradável para algumas pessoas e é algo que me incomodou muito nos últimos dias. Eu vi muita repercussão aí na internet e eu vim dar o meu pitaco. Então se você gosta quando eu venho falar aqui, quando eu venho abordar esses assuntos mais polêmicos, já se inscreve aqui se você não for inscrito, já deixa aquele like, enfim, faz todos esses paranauês, já ativa o sininho para receber as notificações, é tudo aquilo lá que você já sabe que tem que fazer, né? Então, nos últimos dias aí tem sido movimentada a internet, aquele lance da polêmica da Carol Moreira com o Vin Diesel. Todo mundo dando razão, todo mundo entre aspas, né? A maioria das pessoas dando razão para a Carol Moreira por assédio, dizendo que ela foi assediada pelo Vin Diesel, querendo colocar ela na situação de vítima, querendo dizer que se fosse ele com um repórter gay que começasse a dizer que ele é gostoso, como que era difícil de fazer aquela entrevista e como ele ficaria, né? Que ele foi abusivo. Agora, gente, vamos conversar aqui, tá? A Carol foi chamada pela Warner, se eu não me engano, para fazer aquela entrevista, para cobrir o lançamento do filme XXX. Chegou lá, ela percebeu que ele não estava em estado normal, isso é nítido na entrevista que ela postou no canal dela. Ele não estava sóbrio ou de droga ou de bebida alcoólica, algo estava atrapalhando o juízo normal do Vin Diesel, isso era nítido ali, até pela forma dele falar, a fala dele estava bem atrapalhada, bem mole, assim, bem, 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 sabe? E a Carol começou a entrevista dela, porque de todos os youtubers que estavam lá na feira, lá naquela coisa que eu esqueci o nome agora, ela foi a única que foi escolhida para ter 10 minutos, o que é muito difícil, porque normalmente a imprensa tem 4, 5 minutos para fazer uma entrevista desse tipo, e ela tinha 10, o que daria muito tempo para ela fazer muitas perguntas interessantes para ele. E no meio da entrevista, o Vin Diesel resolveu começar a falar que ela era bonita, que ele estava na terra de mulher bonita, meu Deus do céu, como que eu faço essa entrevista, como que eu respondo essas perguntas, e você percebe que a Carol ficou sim, sem reação, que ela ficou sim incomodada ali naquele momento, porém, tudo tem um porém, para mim, tá? Para mim, Carla, tem um porém. Se fosse eu ali naquela situação, da mesma forma que hoje ela se queimou com a Warner, a partir do momento que ela expôs a situação, que ela expôs que ela viu aquela atitude do Vin Diesel como um assédio, e virou todo esse fuzuê, provavelmente ela não vai mais cobrir entrevistas internacionais desse tipo, provavelmente ela queimou muito o filme dela, né? O tiro dela saiu pela culatra, porque ela tentou usar esse assédio como divulgação. Entre aspas, ela até conseguiu, porque ela conseguiu muitos inscritos, muitos seguidores do Instagram, Snapchat, enfim. Ela conseguiu o objetivo alcançado, certo? Certo. Porém, gente, porém, o porém que eu queria dizer é, se fosse o Vin Diesel, como todo mundo vem dizendo, tivesse sido assediado por um gay, eu garanto que em momento nenhum ele teria terminado aquela entrevista. Ele teria levantado simplesmente do banquinho dele e escrito, stop, bitch, sabe? Parou, querida? Parou, parou, tô saindo daqui. Não sou obrigada a aguentar isso, sabe? Não recebo pra isso. Chega, se põe no seu lugar. Simplesmente eu acredito que era isso que ele ia fazer. Ele não ia ficar ali dando a entrevista constrangido. Como ela também não era obrigada a ter continuado a entrevista constrangida. A partir do momento que ela se sentiu constrangida pela primeira vez, ela poderia ter olhado pro assessor de imprensa e ter pedido, olha, conversa com ele, pede pra ele parar ou eu vou interromper a entrevista. Mas não, ela continuou a entrevista, ele deu em cima de novo, ela continuou a entrevista, ele deu em cima de novo e em vez dela pela terceira vez, se ela teve a oportunidade de sair, que ela olha pro lado, pra uma pessoa, ela pedir pra se retirar, não. Ela terminou a entrevista, terminou como se tudo estivesse bem, como se ela tivesse entendido tudo que tava acontecendo ali, pra depois ir na internet e fazer essa puta carnaval que ela tá fazendo aí. Gente, qual é o sentido disso? Qual é o sentido? A partir do momento que uma mulher se sente lesada, a partir do momento que uma mulher se sente assediada, que ela se sente invadida, ela não fica perto do agressor. Ela quer ir pra longe dele. Não importa se esse agressor é o vendiz, ou se esse agressor é o construtor ali da obra. Ela vai querer sair de perto. Se ela estiver na rua e o construtor da obra estiver mexendo com ela, ela vai apertar o passo. Se ela estiver fazendo uma entrevista, ela vai levantar e vai sair. Ela não vai continuar ali a entrevista inteirinha, conseguir o material que ela precisa, pra depois sair cantando pros sete ventos que ela foi assediada. Pra mim, Carla, isso não tem lógica. Se fosse eu ali, nessa situação, se eu me sentisse lesada, porque eu no lugar dela, sinceramente, não é querer falar não, mas eu não me sentiria lesada. Porque era nítido que o cara não estava bem, que o cara não estava normal. Até porque ele disse que o XXX veio pra trazer alegria pra vida dele, que ele perdeu depois que ele perdeu o Paul. Então, ela tocou em alguns assuntos ali, muito delicados pra ele, que pode ser que ele usou daquilo ali como brincadeira pra fugir do sentimento que estava trazendo pra ele. Então, eu acho que vai da gente analisar muito o contexto todo da situação e parar de julgar tanto, sabe? Agora, você ficar crucificando uma pessoa, seja a Carol ou seja o Vin Diesel, eu não acho que todo mundo tem que crucificar a Carol também não, por ela estar dizendo que foi assediada, sabe? Eu só acho que ela tinha que parar com essa história, eu só acho que tinha que morrer essa história. Porque ela conseguiu o que ela queria, ela conseguiu a entrevista, ela é fã do cara, tá? Ela postou uma foto com uma legenda super top no dia do evento. Aí, depois, quando ela viu que ela poderia ganhar algo em cima dessa entrevista, quando ela viu que essa brincadeira dele renderia um processo de assédio, renderia algo a mais, ela foi lá, mudou a legenda da foto, mudou um monte de coisa. Então, tira proveito das coisas. Uma hora ou outra você vai ser cobrado disso. E principalmente agora, no final do ano, final de um ano pesado, de um ano difícil, um ano que foi próspero para poucas pessoas, tá na hora da gente parar e avaliar os atos, avaliar se tudo que a gente está fazendo está correto, se está na hora da gente corrigir pequenos atos ali, sabe? Quando eu vi a entrevista da Carol, porque eu fui ver a entrevista da Carol depois de tanto bafafá, sabe? Não foi uma coisa que me despertou interesse ver uma entrevista do Vin Diesel, apesar de eu gostar muito dele, mas, sabe, foda-se. E eu fui ver a entrevista e eu olhei e falei, hum, tá, é esse o assédio? Porque para mim ali, gente, sinceramente, para mim ali não teve assédio. Não teve, é... Eu sei que tem muita gente que pode vir aqui no comentário e falar para mim, ai, você está falando que não teve assédio, por que não foi você? A partir do momento que a mulher se sente lesada, tá. A mulher se sente lesada foi o que eu acabei de falar, ela levanta e sai. Ela não continua ali, apesar... Ah, mas ela ia se queimar. Ela não se queimou fazendo tudo o que ela está fazendo agora? Então fica aqui a minha pergunta, fica aqui a minha reflexão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!